Olha aí! Fala pessoal! E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês sobre a parte elétrica, sobre a instalação da conexão das baterias, que são três baterias de 100 amperes. Nós vamos fazer ela em paralelo, ou seja, vamos somar a quantidade de amperagem pra ter mais capacidade energética pra carregar nossos equipamentos. E também nós vamos aproveitar pra conectar com disjuntor, barramento, encaminhar pros conectores e assim ligar os equipamentos. E também ter a fonte de energia, onde vai ter a parte das placas solares, que são duas, 155 watts. Nós vamos enviar para o controlador e do controlador nós vamos enviar pras baterias. E no meio do caminho também vou colocar alguns disjuntores para ter segurança da fiação. Olha aí! Então aqui embaixo, onde é, atrás do carona, né? Banco do caroneiro, é que seria o fundo dos bancos, que seriam três bancos aqui, né? Porque a dobla tem seis bancos. Tem três aqui, mas um atrás. No caso ali, né? E aí agora, aqui está o porta-pote. E aqui vai ficar as duas baterias e a outra vai ficar lá atrás. Atrás do outro. E aí eu estou vendo aqui, ó, que eu consigo colocar uma tábua, vou deixar os furos, né? Para os fios ficarem ou puxar eles para os lados aqui. Vou ver certinho isso ainda. Mas eu acredito que uma tábua aqui, ó, puxando dessa travessa para cá, inclusive eu vou trocar essa madeirinha aqui que ela ficou muito fina, não está balançando, né? E aí eu vou fixar... Aqui estão os fios. Claro, a boia do vector de gás. Da geladeira ainda eu vou passar um fio mais grosso para ter mais tranquilidade, né? De amperagem, ainda que não... Pela capacidade ele suporta, mas eu não quero deixar no limite, né? Quero deixar uma capacidade maior. E... Então é isso, eu vou tentar usar essas tábuas aqui, ó, com peçado naval. Uma madeirinha aqui, eu vou colocar uma mais firme, vou juntar elas aqui para deixar um tampão também. Então aqui, ó, ela levanta, né? Ó. E aqui eu tenho acesso dentro do carro. Então aqui eu vou ter acesso a todas as baterias. Eu vou colocar também uma madeirinha entre elas para elas não ficarem se roçando durante o percurso. E aí eu vou fazer o sintonia em paralelo. Aqui é outra bateria, ó. Eu tirei outro banco, inclusive, né? Ó. Tá sem o banco. Tem uma boa aspirada aqui porque tava... tava complicada a situação. E aqui eu vou abrir essa bateria ainda. Tá zero bala. Inclusive eu peguei lá na tacadora de baterias. Tá aí na descrição do vídeo aí sobre a empresa. E aqui eu vou deixar a conexão, ó. Então eu vou passar por baixo os fios certinho, depois eu desengacho esse aqui do banco. Inclusive, pra quem quiser tirar o banco da Doblô, é uma chave Allen número 7. Ah, tem uma sacola, tem umas mangueiras dentro, tem mais uns trecos lá, um tapete do carro, tá ali também. E aqui já vem a parte do... do chão, né? Da bancada da geradeira e por aí vai. Então eu vou plugá-las aqui, ó. No polo da bateria. E é isso. Vamos à obra aí. Porque eu vou ter que fazer esse detalhe antes de fazer a conexão das baterias, né? Porque senão, o momento de cabo pra cá, cabo pra lá, fica complicado. Vou dar uma ênfase aqui pra Aquila, inclusive tá aqui na camiseta, a patrocinadora oficial do projeto, nesse momento, que nós vamos viajar pra América do Sul com o nosso Doblô Home. Então, se você precisar de serviços de marketing digital, criação de site, criação de e-commerce, e até mesmo propaganda online, que são os anúncios dentro do Instagram, anúncios dentro do Facebook, até mesmo aqui no YouTube, aqueles anúncios que aparecem antes de começar o vídeo. Então, a empresa Aquila realiza esse serviço, tá? E claro, no decorrer do vídeo, nós vamos mostrar detalhamente tudo o que nós vamos fazer, sem falar que temos muita novidade pela frente. Então, se você tá vendo esse vídeo, seja agora em julho ou mais pra frente, 2025, só você acessar aqui a playlist sobre Doblô Home, que vai ter todas as etapas do nosso processo aí de construção artesanal. Beleza? Então... Tá certo, meu irmão? Tá caindo mais de toda a torta? Não tô, tá bem reta. Então tá na nossa wad, que é uma porcadinha, então. Então, galera, é um novo dia, tá no dia seguinte que a gente tá continuando aqui na parte da elétrica, e a gente teve que ter uma pausa aí por conta do rack, teve que fazer a instalação da placa solar e foi colocar no teto, que eu tive um auxílio aí do meu pai, do meu irmão, do meu cunhado, e pra colocar ela e também fixar no rack, tá bom? Então isso aí devorou um tempo. Também pra gente encaixar as placas solar dentro do rack, ali foi bastante detalhista, porque a gente colocou vários parafusos pra ficar bem firme, né? E aí a parte elétrica ficou pro outro dia, ainda que tive um contratempo com alguns equipamentos, tive que sair pra buscar, então isso acabou atrasando. E na verdade eu tinha comprado o engate da bateria, só que ele era menor, não entrava no polo da bateria, e aí eu tive que comprar um outro, por isso que eu bati cabeça. E agora, agora que eu trabalhei, enfim, foi até tarde da noite, mexendo nos fiozinhos, fazendo a parte da conexão dos USBs, tomadas USB, duas tomadas USB, uma tomada Cigarrete, dois conectores, liga e desliga, e dois conectores de um medidor da bateria e o outro medidor da temperatura. E agora eu tô aqui, colocando mais um fusível, não sei se dá pra ver, que tá escuro. E a gente tá praticamente finalizando aqui o barramento, então eu vou puxar só mais dois fios, um para outra filha de LED, e pro ventilador, vou colocar um fusível, vou puxar um fio só para os dois, um fio de um e meio, poderia ter colocado dois e meio, acho que era mais vantagem, mas como eu comecei com um e meio, eu vou terminar assim. Na geladeira eu coloquei um fio de seis, e o que mais? Ah, entre as baterias eu coloquei um fio de dezesseis, poderia ter colocado um de vinte e quatro também, que dava mais sustentação. E esse gente, se mostrar as imagens aqui tá um pouco bagunçado, mas assim, é normal, né, porque a gente tá mexendo ainda. Mas no fim, como a placa solar já tá colocada, agora é só puxar os dois conectores dela e fazer a conexão ali em Y, né, para plugar paralela, positivo com negativo. Tá escuro, não dá para enxergar nada, né? É, tá dando para ver muito não. Mas aí, no dia seguinte, eu mostro com mais detalhes sobre isso, mas eu quero terminar isso o quanto antes, né? Então hoje é domingo, então eu quero aproveitar ali que é domingo e concluir isso, porque, enfim, a semana tem que trabalhar, tem muita coisa para fazer, então não dá para ficar em cima só do motorhome, né? Mas ficou muito legal, eu estou gostando bastante de todo o projeto, enfim, espero que vocês também tenham gostado, deixem a opinião de vocês nos comentários. E agora é só puxar aqui de novo e vou fazer um vídeo, né? Mas eu só quis registrar esse momento porque é o dia a dia aqui, né? Eu mostrando na lida todo esse detalhe, tanto que está escuro, a gente está usando uma extensão aqui, ó. Uma luz, uma bateria aqui. Bateria. E tem outra bateria escondida lá atrás. Os fios aqui estão meio feios, mas aqui é o barramento. E aí certinho, não achei o mais top, né? Foi o único que eu achei. A tetinha, né? Está lá atrás. Está ali escondido, é bem perto da bateria ali. Ali, ali. Inclusive está plugado no negativo ainda. Só que ele é muito pequenininho. Ele é muito pequeno, né? A tetinha é feita aqui com o conector, ó. Mostra mais para cá. Aqui? Para cá, para o meu lado aqui. Isso aí. Olha, eu tinha feito com o conectorzinho, mas eles são muito simples, eles vão soltar. Eu vou plugar direto aqui e parafusar. E aí eu queria colocar aqui, ó. Eu queria ainda colocar uma tábua aqui e aproveitar o espaço, né? Mas acho que não vai dar. Porque tem um controlador, tem os disjuntores ainda, então... Talvez dê uma bem estreitinha, né? Já é alguma coisa. É, já é alguma coisa. Todo espaço é válido. É. Aí estão aqui as coisas. E assim está agora, ó. Uma pequena bagunça. Dá para ver o gato ali, né? O gatoquinho. Dá para ver só as orelhinhas dele. Ele está ali, ó. Os colchões. A gente vai fazer vídeo dos colchões, hein? Tem muita coisa para mostrar para vocês. Bem bonito, ó. E o Tuquinho está lá. Está dormindo, ó. Aqui, ó. Em casa da cobertinha. Mas é isso. Então, dia seguinte aí eu mostro mais detalhes de como é que ficou toda a estrutura. Combinado? Valeu. Pessoal, continuando o nosso vídeo aqui da parte elétrica, chegou o momento de mostrar sobre a placa solar que vai alimentar as nossas baterias e vai também alimentar nossos equipamentos eletrônicos. Carregar celular, GoPro, a Clara Boy, a decretor de gás, a geladeira, e ventilador, e assim por diante. Então, pessoal, quero mostrar agora como é que ficou aqui a nossa placa solar no teco. Então, veja só o resultado aqui. do nosso rack. A placa solar a gente fixou em cada... Eu fiz vários parafusos para ela ficar bem firme mesmo. Então, nós temos aqui 155 watts cada uma. Aqui, nosso reporte fogando d'água, mas isso é um outro vídeo. Também a gente tem um todo, mas isso é um outro vídeo também. E agora, gente, a gente passou os cabos ali por trás. Se quiserem detalhes eu posso mostrar também. Mas vamos lá. Esse camarada aqui, pode aproximar aqui, está ali. Esse camarada aqui é o nosso controlador. Ele vai receber a informação da energia do sol que vai ser transformada em energia elétrica. E aqui nós vamos enviar para as baterias. Então, esses são os fios que eu recebo e esses são os fios que vai para a bateria. também consigo colocar aqui uma lâmpada e também tem uma entrada USB aqui, mas não vou utilizar. Então, já está os parafusinhos lá. Vou deixar fixado e vou mostrar para vocês em seguida o carregamento. Hoje está um dia mais ou menos ensolarado. Está uma nuvem com o sol. Vamos ver se ela vai funcionar. Então, em seguida eu volto aqui mostrando para vocês sobre a placa solar e é claro que também vou dar detalhes aqui de como é que ficou a organização dos fios. Está bom? Parece que o espaço é pequeno, então os fios ficaram um pouco juntos. Mas eles estão bem organizadinhos aqui e não vai ser problema nenhum. Está legal? Então, depois eu abaixo. Eu não vou deixar para vocês. então galera, conectado o nosso controlador liguei o disjuntor aqui, esse aqui é o cara que recebe, ou seja, do controlador vai para as baterias e esse aqui é das baterias que vai para a casa. O nosso dublo home está desligado no momento porque eu quero conferir aqui o processamento. Então, veja ali, está marcando 24 graus, ele está fazendo a conexão, a bateria está marcando 12 volts, a carga dela está 12 pontos alguma coisa ali, está passando bem rapidinho. E agora eu tenho que aprender a mexer aqui no controlador e aí depois eu faço um outro vídeo mostrando detalhes como é que funciona a configuração e cada detalhe para vocês, tá? Então, está conectado, acabei de ir para o lugar, vocês viram aqui eu parafusando e aqui a parte elétrica. O que nós temos aqui? Muito simples, né? O disjuntor que está preso aqui nesse trilho, o disjuntor aqui do controlador para as baterias, então, vem os fios aqui, ele encaixa lá e depois melhor, aqui eu recebo o controlador, aí vem os fios para o disjuntor, do disjuntor ele sai e vão para as baterias, então, aqui nós temos duas baterias e uma lá atrás que vocês não vão conseguir ver que está escuro, tem outra, exatamente igual, da Freedom, essa DF2000, ela é para ter 100 amperes que eu peguei lá no atacadão das baterias, inclusive peguei a bateria para a parte do carro também, que vai lá no motor, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, e aqui está o barramento negativo, então, esses fios aqui, eles estão agrupados, é tudo tipo o fio negativo e esses aqui, inclusive, eles vêm para cá e passam por baixo aqui daquela aneta e sobem aqui para a central e vão para os equipamentos, ventilador, clara, banho, etc. Então, o que nós temos aqui? A conexão, então, aqui é o negativo, pólo negativo e lá o pólo positivo, então a gente separou aqui pelos fios na cor preta, negativo, na cor vermelha, positivo. Então, eu peguei um fio aqui, levei lá no outro negativo e um outro fio do negativo para o negativo daqui, nessa outra bateria que está atrás desse fio aqui. Está lá o pólo negativo aqui, soltando para o dedo. E fiz a mesma coisa com o positivo, então assim eu conecto as baterias em paralelo, ou seja, eu acabo somando a potência de carga delas de distribuição energética, ou seja, se ela tem 100 amperes aqui, eu estou somando mais 100, mais 100, então eu vou ter 300 amperes de autonomia aqui no nosso tubulo home, está certo? E aí, gente, uma vez que eu tenho tudo conectado, eu pego em cada ponta, ou seja, eu peguei essa aqui é a minha primeira bateria, então eu peguei no negativo daqui e essa que seria minha terceira bateria, porque fiz assim, uma, duas, três, e eu peguei o positivo daqui, então na primeira eu peguei no negativo e na última eu peguei o positivo, levei para o meu disjuntor, e aí quando eu ligo ele, deixa eu fazer um vídeo aqui antes, espera aí, então olha só como está nosso ombro home, a gente está mexendo, então não se preocupem com a bagunça, ventilador, depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, fazendo um tour mais detalhado, a gente está com o travesseiro já, a gente já dormiu aqui dentro, o gato está ali, o parceiro da vida, e aqui ficou o nosso painel, onde a gente vai controlar a temperatura do ambiente, o voltímetro, que aí controla a carga da bateria, aqui eu ligo a LED, aqui eu ligo o ventilador, e aqui eu tenho os USBs, aqui tem um, e aqui tem outro, e aqui eu tenho um cigarrete, que vai funcionar para o ventilador e também para o meu inversor que vai carregar meu notebook, estou meio de lado aqui, por isso que não estou conectado, aí conectado, e aqui outro, então veja que eles estão desligados, a carabóia também, ela está aberta, ela entra um pouco, deixa eu mostrar aqui, está aberta, a gente pintou ela de preto, ficou bem legal, e ela entra bastante luz por lá, luz natural e vento também, então agora que eu vou ligar o disjuntor, liguei o disjuntor, e eu venho aqui, e aqui, galera do bem, seguinte, eu coloquei primeiramente este barramento, só que ele não presta, por quê? para o objetivo que eu vou usar ele não funciona, para outros, com certeza, eu não me atentei na hora de comprar, que ele tem uns engates aqui, deixa eu colocar na luz, olha, você veja que o conector deles, eles são individuais, eles não trabalham entre si, eles não se conversam, e aí, primeira vez, eu fiz toda a instalação, tudo bonitinho, e aí, eu não consegui ligar, então fui obrigado a pegar um desse aqui, porque ele é totalmente interligado, e agora aqui, o disjuntor está desligado, obviamente, e aqui eu vou conectar os outros fios, que aí, desses fios, vai enviar para a iluminação, tá? Então, uma dica importante, na hora de comprar, não faça como eu, óbvio, eu estava com pressa, eu queria montar isso o quanto antes, eu fui lá no domingo, numa loja que estava aberta, e comprei esse aqui, porque era maior, eu pensei que ele ia ficar mais organizado, né? Esse aqui, esse aqui é um pouquinho maior que este ainda, é do mesmo material, só passei uma fita isolante aqui, porque para não cair poeira, porque tu pode perceber que ele fica com um engatezinho para cima aqui, então para ele ficar pegando pó, até porque, né? Motorhome, então vou pegar a estrada de chão e etc, etc, e dessa forma vai ficar mais tranquilo, então só quero mostrar para vocês o barramento, e agora eu vou conectar eles, vou mostrar o funcionamento da casa, beleza? Todos conectados, esse aqui vem do disjuntor, aqui atrás, ó, eu coloquei um carpe também, porque é o banco, dá para ver o banco aqui, quando ele deitar, ele não, também tem carpe, aí ele não fica roçando, né? E é isso galera, agora eu vou colocar um fio de isolante aqui em cima, para não ter problema, já que o disjuntor está ligado, eu vou colocar o dedo aqui também, senão eu posso levar um mau contato, apesar de que, se eu não mexer com os dois, positivo e negativo, eu não tenho grandes problemas, tá? Mas é melhor evitar, né? Fazer uma limpeza aqui, porque tem bastante poeira, tive que fazer um furinho aqui, para prender esse suporte, então caiu mais um pouco de pó, aqui eu também mostrei, no outro vídeo, eu coloquei a parte de sorte, também caiu um pouquinho de pó ali, geralmente eu coloco uma toalha, mas eu que estava com pressa, eu não coloquei, se eu ligar aqui, meu controlador, já vai ele mostrar, também ele puxa a bateria, né? E aqui não está enviando amperes, por quê? Fiquei de noite, Está escuro. Bom, não tem necessidade de deixar ligado, vou deixar desligado, e aqui, olha só, a fita de LED ligada lá, o cara boia também, as duas fitas de LED, o ventilador aqui, e se eu mostrar, olha só, temos um medidor de temperatura, mostra aqui a capacidade da bateria, e aqui temos o interruptor. Para quem acompanhou, viu como que eu fiz esse suporte aqui, eu comprei todas as peças separadas, e montei na raça aí, na cara e na coragem, e com isso, o sinal ficou legal, ficou satisfatório, para o nosso gosto, se você gostou, também deixa sua opinião aí, se não gostou, não tem problema não, pode falar, a gente não tem ego frágil, e agora só vou fechar aqui, e está resolvido, primeiro eu vou desligar, e agora sim vou passar a fisolante, desliguei, a luz já apagou lá, então assim, é muito simples, uma vez que está montado, o que a gente bateu a cabeça, foi todos os detalhes, esse conduíte aqui, ele é o fio da geladeira, que está indo lá para trás, e a nossa geladeira fica embaixo daquele armário, bom pessoal, de forma direta ao ponto, são essas informações, e deixa eu mostrar agora, onde que eu trouxe os fios, da placa solar, então eles estão passando aqui, bem embaixo aqui do porta-pote, e eles vieram lá de trás, então está aqui a placa solar, aqui as duas, fixada no rack, aqui os fios, negativo e positivo, e aí para somar, também em série, somar a quantidade de watts dessa placa, nós utilizamos um conector em Y, que aqui não vai dar para ver, porque ele está atrás, já está com um forca-gato, ou o cinto de plástico, se o gatuco escuta isso, cadê o gatuco? Escondi bem. E aí então, vem os clubes normais, negativo e positivo, a gente colocou um Y, juntou os dois positivos, os dois negativos, e trouxe aqui, os fios, está aqui atrás, e nós trouxemos aqui, por dentro, então aqui dá para ver até o vermelho, eu coloquei a fisolante, para não ficar, chamando a atenção, já que ele é vermelho, e aí entra aqui dentro, ele já tem um espaço, essa porta traseira do doblo mesmo, então uma vez que eu abro aqui, pote de ração do gato, água, pedredom, travesseiro, olha só os nossos colchões, lembrando que vai ter um tour específico, mostrando todos os detalhes, então fica ligado, e aí pessoal, deixa eu abrir mais a porta, aqui ó, aqui é para ver bem, aí vem os fios, bem por trás, bem justo, então não vai atrapalhar a porta aqui, e aqui ó, a gente colocou por trás a borracha, e aí eles entram, aqui inclusive a gente soltou o carpeiro, depois a gente vai ter que colar ele de novo, e aí a gente passou por trás do baú, e ele chega naquele local, onde eu mostrei no início, então olha só gente, tudo certinho, aqui a gente já colocou o nosso zapetrecho, e aí eu posso fechar a porta, e não atrapalha, dá para ver por aqui, o nosso adesivo da Vila Lagostura, coloquei no palho, e eu trouxe para, para dublo, mas está saindo aqui, vou ter que comprar outro na viagem, e é isso, está feito aí o nosso sistema elétrico, e agora vamos aprender, sobre o controlador, e volto com outro vídeo, então aqui gente, está tudo funcionando, nosso controlador lá, marcando a bateria, 12.9, está enviando, amperagem já de carga, agora está mais lento, porque, o sol aqui, está indo para frente, ela está pegando sombra, mas estava, carregando até agora, depois eu vou trocar o carro no lugar, aqui eu coloquei essas alças, porque eu vou colocar mais uma tábua aqui, e vou fazer, uma espécie de, um guarda ferramentas aqui, colocar minhas, minhas caixinhas de ferramenta, e mais uns trecos ali, que é importante levar, é que eu fiz um sistema, bem simples, bem no facão, assim, porque eu vou colocar uma madeira, com os parafusos, ele vai ficar para fora mesmo, usei o que eu tinha aqui, no meu estoque, seria bom ter uma porquinha aqui, ficar mais clean, só que como eu preciso sacar, sempre essa, por exemplo, uma emergência, que eu preciso mexer aqui, ou mexer alguma coisa lá, lá eu vou conseguir mexer por cima, porque a tabua vai ficar, mais ou menos aqui, vai supor que eu vou quiser colocar, puxar o alternador, para carregar as baterias, eu vou ter que plugar, nesse polo aqui, então eu consigo tirar a taba, mexo aqui, e guardo de novo, muito simples, e aqui está marcando, o carregador, esse aqui tem zero erro, 12.9 bateria, está marcando ali, 0.6 amperagem, está enviando, da placa, para a bateria, mas carrega muito bem, está funcionando 100%, o sistema aí está, está cumprindo o seu papel, você pode perceber, que o tempo está bem fechado, tem só uma leve abertura, mas sol basicamente, não dá para ver hoje, está bem coberto, bem nublado mesmo, mas mesmo assim, existe carregamento, da energia solar, geralmente a noite, quando a gente está usando, a energia e tal, ela acaba ficando, em 12.1, 12.6, fica nessa oscilação, mas, agora eu vou dar um close, ali no medidor, da bateria, vocês vão perceber, que ela está, acima disso, que é o modo de flutuação dela, entre 13.1, a 13.8, às vezes chega até 14.1, ainda não deixou o like, né, já deixa o like aí, se inscreve no canal, isso porque, a placa aqui, ela recebe os raios solares, ele chega no controlador, essa energia lá, é transformada, para 12 volts, tá, que é o nosso padrão, energético, mas, se você tivesse um, na sua residência, vai ser para 220, e aí, é, só utilizar os controladores específicos aí, tá certo? E aqui embaixo, nós temos, o nosso sistema elétrico, nosso banco de bateria, são três baterias, eles estão aqui por cima, porque eu deixei eles um pouquinho maior, que um dia eu precisar adaptar, esse banco para um motorhome maior, eu já posso reutilizar, o mesmo na fiação, beleza? Mas, por mais que ele está junto aqui, está seguro, algo que eu prezei pela segurança, é, tanto que o fio da geladeira, pode aproximar de novo, o fio da geladeira, ele está lá para o outro lado, na outra bateria, tá? Aqui ficou o nosso controlador, controlador de bateria, inclusive ele está funcionando lá, está mostrando 29 graus, está mostrando, sem erro nenhum, está mostrando, ó, está mandando 0,5 amperes da placa, captando, agora é final do dia, já é mais quase 5 horas da tarde, está captando e mandando, para o banco de bateria, tá bom? Aqui lateralmente, dá para ver lá os dois disjuntores, tá? Você tem um disjuntor da placa, para o controlador, e depois para a bateria, e um disjuntor da bateria, para o barramento, está aqui, esse aqui é o negativo, e lá o positivo, tá? Eu passei bastante desolante aqui, porque é um carro, então para não pegar poeira e tal, como eu vou abrir a porta, vira e mexe aqui, para tirar o porta-pote, cara, dá um vento, traz areia, vai acabar indo no barramento, eu passei pedo desolante, para não ter esse problema, beleza? Coloquei também fusível, para os equipamentos, caso precise, e é isso, vou mostrar agora, que é algo que eu não mostrei, mas chega aí, mas chega aí, nós temos aqui, o nosso painel, nós mesmos fizemos, você pode conferir no outro vídeo, então temos aqui, temperatura do ambiente, 16.2 graus, e aqui, o medidor da bateria, 14.3, era algo muito parecido, com o que está lá no controlador, e aqui são, o ventilador, luz, e aqui, dois USBs, na verdade tem quatro, e aqui uma tomada, cigarrete, então pessoal, foi esse, a apresentação do nosso sistema elétrico, também na instalação da placa solar, então se você gostou do vídeo, deixa aqui o like, se você quiser saber mais, como nós montamos, esse carro aqui, um Fiat Toglu, uma espécie de mini motorhome, tem a playlist, onde você consegue acompanhar, desde o momento, que a gente estava com o carro ali, sem nada dentro, ao ponto que a gente foi, montando aos poucos, até não ter a nossa estrutura, beleza? Inclusive, vou deixar um agradecimento aqui, para fechar o vídeo, Judan, muito obrigado, Antônio, agradeço aí pela dica, por emprestar o alicate também, os equipamentos ali, que se forneceu para mim, terminar a montagem, MC4, Y, e até mesmo os fios solares, agradeço também, ao meu cunhado, e a minha irmã Marta, que dispõe nos usaram, do espaço da casela, para a gente montar tudo isso, inclusive, eles me ajudaram também, a apertar os parafusos ali, do rack, porque, eram bem justos, e inclusive, ao meu sogro aí, que também está me disponibilizando, esse espaço agora, para mim, finalizar os últimos detalhes, antes da gente colocar, nosso pé em direção a gente, valeu gente!